Você viu que é fácil, né, Ozeu? Vocês querem me jogar nesse esparro mesmo, hein? Não, você faz só o básico. Calma, é essa aqui? Essa aqui? Cadê a música do terror aí, rapaz? Meu Deus do céu. Faz assim, Ozeu. Ó, vou lhe ensinar. Pagadá-tupu, pagadá-tupu. Só isso. É fácil. Você sabe o que é isso aqui? Sangue. Aqui, aqui é assim. Aqui é isso aí. É sério. Irmão, a minha pra dele. Pelo amor de Deus. A minha mão pra dele. Só não pode dar tapa de farofa, viu? Vai. Tagadá-tupu. Tá. É, é. Boa, 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 boa. Boa. Olha aí, o que é isso aí? Me ajude. Ah, tá legal. Tá legal. Tá, garoto? Um, um, um. Tá bom, hein? Tá bom. Gente, eu que quero pedir desculpa. Desculpa, Ozeu. A banda errou. A banda errou. Essa banda, a gente sai todo dia. E a gente fica errando, galera. Metendo vergonha Me desculpe, meu povo, me desculpe Em plena, em plena Não, não foi você que errou não, foi a banda que errou Porra, velho